Pará Que homem é aquele sonho Ontem saímos de novo E você em urrada Com a cara fechada Que tenha um casado Sorrindo de boa Vai definir uma vez Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois de si Que nunca será feito Quem tá me vendo eu quero é minha senha E quanto mais eu sei que eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijado em língua Muita gente só briga, briga, briga Briga, briga Eu tô com essa história Que eu escolhi errar Quem tá do meu lado Barato Mas eu sei que eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já veio Pra ser diventado do mundo feliz e menos Eu reagei E faltando pra só Nós somos dois de si Que nunca será feliz Eu tô com a sensação de que estou lendo errado E quem sabe é verdade E quanto mais eu sei que conheço gente Isso fica mais claro Todo casaco eu vejo na vida Eu tenho a sua pele esbejada e liga A gente só liga, briga, briga Eu tô com a sensação de que estou lendo errado E quem sabe é verdade E quanto mais eu sei que conheço gente Isso fica mais claro Todo casaco eu vejo, bebe junto, tem açougue A feliz, beijada e liga A gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Não sei de jeito todo mundo feliz Menos eu É o que você Oh, Marçal Diferencia!